A TNG é sempre muito antenada, convidou para participar dessa temporada dos desfiles Carolina Dicma e Marcelo Serrato. Marcelo não chegou ainda, né Carol? É, acho que ele ainda está de cro lá no Projac, não chegou ainda. E você já participou de um desfile da TNG, não é a primeira vez? Mas não passo nervoso? Que coisa, né? Essa coisa de fazer a primeira vez parece que acaba o susto, mas não passo nervoso. Estou igualzinha que eu estava um ano atrás. A gente fica pensando, às vezes, vendo de casa, no GMT, que são umas pessoas, às vezes é muita gente, todo mundo ali olhando fixo para você. Dá um frio na barriga bem intenso. Você percebe o quanto as pessoas usam a moda da novela nas ruas? Como a Teodora hoje em dia está em tudo quanto é canto? Gente, cada vez que eu vejo uma pessoa com a calça da Teodora, eu falo, meu Deus! Posso te contar que eu fui no Saara fazer uma matéria sobre isso. Um monte, não é? Um monte, um monte, um monte. A gente tem aquelas calças de cobra coladas. A roxa brilhante é tipo, está na moda. Está na moda, né? Olha, caprichou no visual. Tem mulher na parada? Um mulherão de verdade, de filtrato. Ah, entendi. Coroa cheia da grana. Teodora tem uma coisa que ela é muito alegre, assim, no jeito de se vestir. Ela usa cores alegres, de um jeito alegre, divertido, despojado. Quando você coloca ela, você tem que estar se sentindo, tem que estar um pouco Teodora. Não dá para vestir aquela calça e ficar sério. Agora, a Teodora, ela podia te ajudar para desfilar, né? Porque ela desfilando ia ser um bafo. Eu vou me desfilar de Carol. Esse aqui é o problema. Porque se fosse Teodora, eu já entrava outra. Olha, o Coroa seria um ótimo coach. Não é? Imagina se fosse Teodora com o Coroa. A gente já ia entrar muito animado. Já ia ser incrível. Pena que não é novela. É o desfile. São vocês. Tenham borboletas no estômago. Mas tenho certeza que você vai te dar de letra, como sempre. Vamos lá.